E o jogo fechado de TV Presente Laca rapaziada do Unidos da Vila Para comemorar mil jogos É isso mesmo, mil jogos Desta grande equipe Que já é tradição na cidade de Guarantiga Está comandada pelo nosso parceiro Patinho E modéstia à parte Que festa maravilhosa Parabéns Patinho Galera, só um pouquinho O mural Dessa rapaziada aqui Olha isso aqui Só jogador Dete ligando Olha, eu estou até vendo o mestre aqui Patinho é como se fosse um pai Para todo mundo do time Todo mundo gosta dele Apoia ele Ele sabe que eu puder ajudar ele Eu sempre ajudei ele Vou mandar de patrocínio para ele E ele é Sem comparação com as outras pessoas daqui de Guarantiga Todo mundo respeita ele Está de sacanagem Olha, o mestre está aqui Copa Incentiva Pinda Campeão 2012 Da Nova Guará Olha a lenda Salve, salve Considerado os melhores laterais Da Copa do jogo fechado Mais ou menos Bom Vou contar uma história rápida O Patinho a gente conheceu no trabalho A gente trabalhou junto Teve idas e vidas Hoje eu sou Fixo no Nismo da vida Está aqui hoje Eu até ao monstro Monstro Menalha Menalha do Patinho Para o Rogério Olha que dá É mentira Eu faço parte dessa história De Toriola Chegamos aos mil jogos Sai logo Pai Vamos E como continua Como você conheceu esse homem Então Patinho Eu conheci através do trabalho Aí depois Conheci no particularmente Eu sou um amigo dele particular É uma grande pessoa Um ser humano De coração puro Não é fácil manter o time Eu sei que os treinadores Não é fácil Porque tem que manter Parcelação Lavar o uniforme Eu sei que é pesado Esse cara Ele faz um trabalho Sinistro Mostro mesmo É o máximo respeito Para o Patinho Máximo respeito Para essa camiseta Que é o risco da vida E estamos juntos sempre Vai fazer oito anos Que estou nessa equipe já E quero permanecer Até os quarentão Porque eu já estou com 35 Né Pai Estão correndo 25 também Tem uma garotada firmeza aqui E é tudo padronizado Olha Vice campeão Vila Argentina 2012 Eu lembro desse atacante aqui Chato Posso aqui Esse eu vou lá Para você Chato demais É time grande 2019 E19 Ó Detalhe Tem muito jogador Bom Que faz parte Dessa história Patinho Meu querido Mil jogos Mil jogos Com essa grande equipe Que é tradição Algumas pessoas Sempre falam que O jogador Que não jogou no Nils da Vila Em Guarantiga Tá Tem que jogar Porque senão Não é conhecido Para você O que significa Essa marca Johnny Prazer Nisso estar falando com você Estar com o pessoal Aí né É muito gratificante Muito feliz De chegar a achar mil marcas Porque tá lá Você viu lá Caderno escrito na mão Todo domingo Todo sábado à noite Lá Tudo anotado Vinte anos Chegamos Graças a Deus Então é uma coisa Com carinho Feito com amor O esporte amador Tem que ter Tem que ter E pra você Como você começou Você seguiu seu pai Você tem uma referência No campo Como você começou A mexer com o futebol Futebol pra mim Desde pequeno Eu fui muito criança Desde que saí pra rua Com 15 anos de idade Aquela época Era mais Comecei a jogar Dentro de leite Faldinha De 2000 Aí em 2004 Jogava Pra vários times Eu falei Vamos fundar Unidos da Vila Pra listodos Pra brincar Pra se divertir Pro jogo Terceiro tempo Que aí Pro mundo gosta Aí acabou virando Isso que é hoje Por que Unidos da Vila? Porque Brange Quando eu Imaginei esse nome Eu imaginei Brange Todo o bairro Toda a Vila Muitos acham Que é Vila de Três Garças Não é Três Garças Não é É Vila Rosa É Vila Brasil É Vila Mulica Tem cara de time Tem cara de jogador de punha Não tem um bairro específico então Não tem Não tem Unidos da Vila Foi fundado Em Três Garças Mas Unidos da Vila Seja da Vila Onde for Será bem vindo aqui E qual que é O seu legado Que você quer deixar Porque assim Hoje nós percebemos Que o futebol Ele caiu um pouquinho Principalmente na minha cidade Lorena Porque não tem pessoas Como você Que vai Corre atrás Lava o uniforme Marca jogo Você vê que tem uma geração Que vem agora Que não gosta muito De ter esse trabalho Você tem trabalho Às vezes sem apoio Às vezes só com alguns patrocinadores Da onde veio essa paixão E pretende continuar? João 20 anos Você sabe que é Muito tempo É uma vida É uma vida Você deixa da família No sabadão Para estar lá E quando é campeonato É domingão Então graças a Deus Isso aí vem do coração Não tem ninguém Que estimuleu Não tem patrocinador forte Dando mil reais por mês Dois mil por mês Jamais O patrocinador A gente tem Agradece o que a gente tem É na camisa Entendeu? É numa coisinha Tem alguns caras Assim Não vou mentir que não Mas a maioria É do coração Galera Eu encontrei a minha mãe Aqui É do coração Ô patinho Eu encontrei a minha mãe Aqui Olha que maco Mamãe Mamãe Tudo bem mãe? Tudo bem Eu vi Se você é da cidade Guarantiguetá E não jogou no time Unidos da Vila Tá errado Se não jogou no time Unidos da Vila Tá errado Não tem jeito Não tem jeito Saia alguém Saia alguém Você acusa os jogos Que você Deve ver meu Não pode Não tem jeito Cuidado que ele marca Isso mesmo Isso daqui é pra comprovar Que realmente tem muitos mil jogos churrasco de verdade linguiça da melhor qualidade não é peperi não tá o que você sente sendo parte da família é que além de ser um grupo de futebol a gente tem uma amizade fora do campo a gente se reúne com rapaziada com as mulheres a gente sai para almoçar mais um espaço aqui na casa de um de outro aí gerou muito uma amizade dentro e fora de campo isso que une o time pretende ficar mais anos aqui em Guará eu sou só unidos para o bolso para o bolso recadinho para a galera que tá sentindo aí ó dá para continuar o futebol amador só o futebol amador seriedade honestidade e simplicidade não quero inventar amador é isso é raiz e tem que ter respeito também sempre respeito adversário e a quem tá no comando não adianta eu ficar mandando o atleta para o professor para aquele lugar você tá ali por lado da casa dele Parabéns Unidos da Vila Parabéns Patinho sucesso mil jogos Parabéns E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri